A TOTOBALO AÍ A TOTOBALO AÍ Ele é filho de Nanã A TOTOBALO AÍ Ele é filho de Nanã Numa casa de saber Com seu xaxá Numa casa de saber Com seu xaxá Com pipoca e nem nem Ele vai te curar Com pipoca e nem nem Ele vai te curar A TOTOBALO AÍ 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 Ele é filho de Nanã A TOTOBALO AÍ A TOTOBALO AÍ Ele é filho de Nanã Numa casa de saber Com seu xaxá Com seu xaxá Com seu xaxá Com seu xaxá Com pipoca e nem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL